Fala galerinha, boa tarde, estamos aqui agora em Paulista Fazer um videozinho aí pra vocês Que deram a sugestão lá no grupo pra falar um pouco o que é a vitrificação que eu fiz na moto galera Vou falar um pouco, fazer um comparativo, eu não tenho outra Tiger pra comparar, infelizmente É até difícil achar aqui em Recife alguém que tenha outra Tiger Já vi, acho que uma, duas, mas é muito raro Então galera, o que é a vitrificação? Vitrificação galera, é uma proteção que você faz numa das câmeras da pintura No caso a principal, que você vê na moto, aquela que é sobre o verniz Pra que serve a vitrificação Anderson? Olha, eu não sou profissional, vou falar com minhas palavras aí Do que se trata, o que foi feito nessa moto Inclusive, mando um abraço aí pra Rafael da Garage 99 Que foi o que fez o serviço de vitrificação na minha moto Então, vitrificação galera, é uma proteção que você faz na câmara como eu tava falando Da pintura, acima do verniz Pra proteger, né? Já diz aí ou não, vitrificação, é tipo uma câmara de vidro Falando por alto aí Então o que é que ela protege? De riscos, tá pessoal? Riscos suaves, aqueles grossos realmente não tem como evitar Não é só um risco grosso, mas riscos superficiais Bater uma bolsa, uma calça, alguma coisa assim Passou, ele vai proteger, né? Além de água, também que ela vai proteger, que vai fazer o que? Quando chove, vocês sabem que fica aquela mancha de água, né? Que a água seca ali em cima e fica aquela mancha E chuva galera, é... Ela é um pouco ácida, ela mancha a pintura Pra quem não sabe aí Por isso até que é aconselhado Tipo, pegou chuva Chegou em casa Dá um banho na moto, uma mangueirada lá Pra tirar a água da chuva, né? E lame a areia e outras coisas Mas o que é que ela faz? Ela faz com que a água não fique, não grude na pintura Ela escorre mesmo, como se a pintura do veículo fosse a prova d'água E nas minhas motos anteriores eu fiz a mesma coisa Menos na Lander, né? A Lander foi adesivada Mas as outras, todas elas foram vitrificadas Pra que essa proteção E cara, diferença pra... Pra 1x0 que tira da loja Pra uma vitrificada Tem diferença, né? Tem galera, tem diferença sim É... O fosco inclusive da moto fica mais vivo, né? Você nota isso quando você dá um banho na moto Que o fosco fica lá Bem vivo E já o da loja, galera É um pouco mais opaca a tintura, né? Ela não tem tanto brilho como se tivesse com a vitrificação A vitrificação da pintura fosca Que no caso a minha é fosca, galera Não é pra dar brilho É pra dar proteção Mas ela cria uma leve camada de brilho, né? Mas não tirando o fosco da moto Que é o interessante, né? Continuar fosco E fica assim, galera Sensacional, né? Eu postei as fotos aí no vídeo anterior Acho que no vídeo da revisão de 10.000 É... E basicamente a vitrificação é pra proteger, galera Não é pra dar estética Essas coisas É mais pra proteger mesmo A pintura de chuva Areia que vem dos outros carros que jogam na pintura Entre outras coisas Inclusive, galera Ah, galera Ei, tá quase que não sai Galera A vitrificação não é só pra pintura, tá? É pra parte plástica também É... No caso vai ter aí a diferença só de garantia, né? Parte plástica dois anos Pintura um ano E sempre tem as manutenções que você faz na lavagem, né? É aplicado o produto Alguns... É... Que eu conheci o blend aí Entre outros, né? Pra reativar a vitrificação E no mais, galera É só isso Não tem muito até o que falar Mas a vitrificação foi feita por conta disso Valores Bora lá pra valores Galera, depende muito da moto, tá? É... Essa daqui Eu gastei... Eu gastei 800 reais, né? Mas não foi só... A... A... A vitrificação que teve, né? Não foi só a vitrificação que teve É... Nessa moto aqui foi feito um polimento do cano Né? Pra tirar aquele... Aquela característica de aço escovado É... A da loja, galera Sai com o escape, né? Com o aço escovado Bem opaco É só como se tivesse passado uma lixa, né? Fica bem feio Quando chove, galera Que vai... Entranhando sujeira ali no escape Fica horrível, galera Horrível Inclusive, a galera Não vou dar polimento não Que vai chover Vai voltar com o melhor Galera, não volta Dependendo do material que é usado O que aconteceu? O cano saiu do lugar, né? Foi tirado o cano Do... Do... Do escape E foi feita a aplicação do produto Não é pasta de polimetal Não é pasta de alumínio É uma pasta especial Eu esqueci até o nome Depois eu vou ver com o Rafael qual o nome É... Inclusive, tem que ter cuidado com o material Porque tem matéria que agride É um metal E acaba deixando a soda Vamos dizer assim Mole, né? Afeta a soda E com o tempo pode causar furo Entre outras coisas Que é muito acontece Quando você não usa O produto realmente indicado O que que acontece? Então, foi feito isso aí, né? Galera, meu cano ficou tipo Da 50X que eu tinha antes Ele não fica totalmente cromado, né? Mas também não escurece mais Levei chuva Não escureceu Agora ele fica amarelado Quando ele esquenta É igual o da 500X É cromadinho Quando esquenta Fica aquele tom De ferro com calor, né? Amarelado E galera Ficou show demais Melhor do que aquele aspecto De ferrojado e sujeira Então, o meu foi 300 reais Do tanque aqui do tanque para proteger Eu nem pude colocar no dia Porque eu tenho que esperar Ainda mais 7 dias Para maturar, né? O produto lá Vamos dizer assim E você poder fazer Qualquer aplicação Em cima da pintura Então, depois desse prazo Foi feita a aplicação E agora é só Aproveitar a moto de novo Agora com proteção Da vitrificação, né? E se agrega valor na moto, galera? Agrega Agrega bastante Mostra que o dono tem zelo Pela moto, né? Tenta proteger o máximo Que é o que eu faço Inclusive, meu painel Tá até com as bolinhas Não sei se vai dar para perceber Foi a nova película Que eu coloquei Que esse painel foi trocado, né? Na garantia Ficou azul E a Thrive resolveu trocar Ficou azul E voltou ao normal, né, galera? Viu da... Problema... Eu acho que Um, dois meses depois Que deu o primeiro Imagina assim Era coisa que não atrapalhava Eu pilotava normal Porque ele voltava ao normal, né? Mas a Thrive trocou E como o outro tinha perdido Que eu não tenho como aproveitar Eu descartei E tive que comprar a outra Então eu coloquei nessa daqui Mas vitrificação É basicamente isso Tem diferença Tem... Agrega valor Agrega, galera Eu aconselho a fazer Eu aconselho bastante a fazer Agora com o profissional de qualidade Até porque ele vai desmontar Algumas partes da moto E a pessoa precisa saber montar, né? Então se atentem a isso E é isso aí, galera Eu gostaria de falar pra vocês De vitrificação É... Quem é profissional de lavagem E tantas coisas aí Se eu falei alguma média Por favor, me perdoem Eu não sou da... Da área, né? Eu falei o que eu tinha de conhecimento Mas... Eu acho que deu pra... Pra vocês entenderem aí, pessoal E pessoal Boa tarde aí pra vocês Boa noite Bom dia Fica com Deus Se cuidem E boa Páscoa pra todos Abraço Fui Tchau 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 Tchau